Há dias cinzentos e dias de cor Frágeis momentos com outro sabor Lágrimas caem no chão Com a chuva do céu Suspendo mil sonhos no ar Fico à espera que o sol Rasgue as nuvens Me aqueça e te faça voltar O amor não me quer Encontrar A preto e branco Tiro uma fotografia Rasgo-a em mil pedaços E nasce um novo dia Fecho os braços devagar Sinto o teu respirar Acredito que o tempo vai mudar Fico à espera que o sol Rasgue as nuvens Me aqueça e te faça voltar O amor não me quer Encontrar O amor não me quer Encontrar São dias cinzentos O amor não me quer O amor não me quer Encontrar Encontrar O amor não me quer Encontrar 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 Encontrar